Música Quem é o homem do esporte da cidade? É 22, 456 Quem é o vereador que vai defender as crianças com altismo? Vem, Neto, mostrar seu trabalho Vamos, conhece Vem, Neto 10 É 22, 456 Quem é a briga pelo povo mais sofrido? Quem vai lutar com nossa gente? É 22, 456 Quem é o homem do esporte da cidade? É 22, 456 Quem é o vereador? Ele mandou ele pra lá, caramba É 2, 2, 2 É 2, 3, 2, 1 É 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 É 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 É 23, 2, 3, 2, 1 É 23, 2, 1 É 23, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2... É 22, 456 Quem é o homem do esporte da cidade? É 22, 456 Quem é o vereador que vai defender as crianças com altíssimo? Vem, Neto, mostrar seu trabalho Vem, Neto, 10 É 22, 456 Quem é o que fica pelo povo mais ouvido? Quem vai lutar na nossa gera? É 22, 456 Pela saúde É 22, 456 É o vereador Vem, nada, não tá com certeza Vem, com força e coração Vem, com força e coração Vem, com força e coração Vem, é com força e coração Vem, é com força e coração Vem, é com força e coração Neto, 10, quando é? Neto, 10, junto e misturado É 22, 456 Vamos juntos Onde é a localização? Pra galera vir, fala aí o local Pela aí, não esqueci, é bom Vem, é com força e coração Vem, é com força e coração Vem, é com força e coração Alô pessoal, feira de Santana Eu vou fazer Ronaldo 44 Eu vou fazer outro melhor Eu quero fazer um melhor Pera aí, pera aí Eu vi o andando Eu vi o andando Tão, eu tô ouvindo Tão ouvindo Neto, 10, é um homem Ele vem trabalhando Incansavelmente E ajudando a comunidade De Pera de Santana É um homem que merece Estar na Câmara de Periador Porque ele me representa Ele representa você Pouco de Pera de Santana Ele representa você Pouco da Quinaria Vamos juntos Tadinho Marcado Também é Neto 10 Serra Ronaldo Tomou Neto 10 É 44 Neto 10 não é Por que Neto 10? Neto 10 Toda firmeza 22, 456 Toda força Toda hora Tomou junto Maria Neto 10 não é Maria Neto 10 É o homem do povo Vem Neto Mostra seu trabalho O povo conhece Vem Neto 10 É 22 Quanto se liga Pega pelo povo mais sofrido Quem vai lutar Com nossa vida É 22 Por que Neto 10 Qual foi a escolha Por Neto 10 Porque ele é o melhor Do Feira 10 Com certeza Ele vai fazer tudo Por nós aqui Do Feira 10 Vai lutar Por nós aqui Do Feira 10 Por nós Estou aí Por que Neto 10 Amigo Oi Porque ele é o melhor Periador Ele merece Oi Neto 10 A escolha certa Neto 10 Com certeza Neto 10 Com a gente Neto 10 E você Tudo a ver Meu povo A galera aqui Todo mundo Colado Para o Neto 10 Neto 10 Por que Neto 10 Por que Neto 10 Neto 10 É um homem É humilde Neto 10 É trabalhador Neto 10 Ajuda Os menos favorecidos De Feira de Santana Neto 10 É guerreiro É hora de Neto 10 O povo de Feira de Santana Precisa entender Que Neto 10 Precisa estar na Câmara Municipal Precisa ajudar Os menos favorecidos Por isso eu quero pedir Mais uma vez Para que o povo de Feira de Santana Possa Amanhã Voltar 22 4 5 6 Neto 10 Para vereador Para renovar a Câmara Municipal E para trabalhar Pela nossa feira 4 5 6 Neto 10 É um vereador Por que Neto 10 Neto 10 Neto 10 Neto 10 Neto 10 Neto 10 A galera está escolhendo Neto 10 aqui Cabeça Cabeça Neto da cabeça Cabeça É A gente É a gente Não O melhor De novo Neto 10 Neto 10 Neto 10 Neto 10 Por que Neto 10? Neto 10 É o melhor De Feira de Santana Neto 10 Toda vida Sempre Com certeza Neto 10 Neto 10 O povo conhece Por que conhece Neto 10? Fala aí Mas conhece pelo dinamismo Pelo trabalho Amigos São mais de 10 anos Trabalhando pela saúde Não só a Feira de Santana Mas o Feira 10 E hoje nós consagramos Neto Como vereador E com certeza Amanhã 6 Só vai dar 22 4 5 6 Porque nós Entendemos Que Neto é o melhor Para a Feira Feira só tem o que ganhar Com Neto 10 E nós vamos vencer Em nome de Jesus Neto 10 Está aqui Amanhã dele Amanhã Vai falar Por que ele? Nada de vergonha Eu vou lhe seguir Por que? Ai, está ao vivo Está ao vivo Por que, mano? Neto 10 Eu não gosto Você sabe que eu não gosto Ela disse que gosta dele Só isso Pronto, já falou Já falou tudo Bora aqui Fala É Neto 10 É Neto 10 Fala um pouquinho De Neto 10 O que eu tenho que falar É que agora chegou A nossa vez E amanhã Vamos estar comemorando A nossa vitória Valeu Valeu Por que a escolha Por que a escolha Por Neto 10? É uma pessoa conhecida Há muito tempo Fazendo campanha Na área social Então merece Todo nosso apoio Colado com ele Sempre 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 Com? Obrigado Ai, galera Aqui Neto 10 Todo mundo Neto 10 Falar um pouquinho De Neto 10 Aqui Por que a escolha Por Neto 10 Por que a escolha Por Neto 10 Fala aí, senhora Porque é o melhor Para o Feira 10 Tem feito um trabalho lindo Lá no nosso bairro Vila Verde Toda Está todo mundo aqui Neto 10 Fala aí Você está ligado E você Você é minha amiga Íntima Neto 10 É 10 Vai fazer o melhor Pelo Feira 10 E por Feira de Santana Muitos projetos bons Para a feira Não somente Para o Feira 10 E a região Mas para a Feira Santana Todinha Ele vai ajudar As pessoas É um homem de caráter É um homem Que tem um coração Bom Que ama pessoas Ele ama gente Ele ama as pessoas De coração Galera colada Com o Neto 10 Mais aqui Por que Neto 10 Nada de timidez A brincadeira Acabou Por que Neto 10 A escolha Neto é um homem honesto Neto é um homem trabalhador E que vai cumprir As promessas prometidas Tô aí Nada de timidez Que negócio de timidez Por que Neto 10 Garoto Porque é o melhor vereador Que Feira de Santana Pode ter Como é a dancinha de Neto 10 Ah meu tio Aí eu já não gravei não A dancinha de Neto 10 Como é A dancinha de Neto 10 Ficou com vergonha Ficou com vergonha É a sua galera aí É É É É É o que a mente ficou no futuro Seu papel é de desejo em você É o caminho de renovação A mente é o coração Dentro da cabeça aos pés Né, a gente é chique no povo Homem forte no mundo Neto 10, neto 10 Sempre o que me dá renovação 22, 4, 5, 6 Tá na luta com certeza 22, 4, 5, 6 Vem com força e coração 22, 4, 5, 6 Vem com tudo com que eu 22, 4, 5, 6 Né, o que está no coração Jura, por que Neto 10? Neto 10? Porque é uma inovação pro Feira 10 É o candidato que vai cuidar muito bem do povo de Feira E principalmente dos bairros que estão fazendo parte da colegação com ele O Thiago está vindo O Thiago está vindo Quero já estar no rumo Com seu jeito inovador Nossa filha está chamando Vem com dor o seu amor O futuro está chegando É meu pé, é a dor Vem com que me dá renovação O futuro está chegando A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL Bruno Melo Bruno Melo Dia 6 é o dia da vitória Neto 10 na cabeça e no coração 22, 4, 5, 6 Pra cima Neto 10 La CIDADE NO BRASIL Vem com força e coração Vem com Schule Vem com spill Gana CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Neto 10, sem comparação, não existe outro. Para o Ferrader melhorar, só Neto 10. A galera colada com o Neto 10 aí, ó. O futuro vai chegar, amor, é meu vereador. É 22, 4, 5, 6. É 22, 4, 5, 6. Falar de Neto 10 é falar de um irmão. Conheci Neto 10 há 10 anos atrás, no projeto social do doutor Tagir Machado. É, cuidando de pessoa, cuidando de gente. Neto 10 é uma pessoa excelente, uma pessoa humana, uma pessoa que vem acolhendo o povo. É, cuidando de pessoa. Neto 10 tem uma generosidade muito grande. É, por isso que eu estou apoiando Neto 10. Fui candidato a vereador em 2012, 2016. E hoje eu voto em Neto 10. Neto 10 é 22, 4, 5, 6. José Ronaldo, 44. Vamos junto, povo de Feira Santana. Renovação sempre. Um abraço do amigo Manuel Estrela. É, por isso que você vê aí. Eu sou meio tabarel pra falar, viu? Vê se prestou aí. Saiu. Aqui sai. Eu sou meio tabarel pra falar. Mas saiu aqui. Já é carregado, eu vou te mostrar. Tá carregado. Eu sou meio tabarel pra falar. Eu sou meio tabarel pra falar. Vai lá naquele canto lá. Pode botar a bola Não, não pega a bola Pode botar a bola Pode botar Aê É E aí Aí tá calor demais Calor Calor Por que a escolha Por que o Neto 10 Por que o Neto 10 Porque o homem Que tem caráter O homem que tem personalidade O homem que fala a verdade E a verdade tem que ser dita Só isso Eu digo pra você Sempre Que eu sou da verdade E ele também é Por que a escolha Por que o Neto 10 Fala um pouco de Neto aí Rapaz, Neto 10 é um cara amigo Eu já precisei pra ele ajudar pessoas Sem ser vereador ele chegou e ajudou Então eu tô com esse cara Não perdi esse dedo aqui Por causa de Neto 10 Ele me botou no carro E me levou pra Salvador E lá eu fiz a cirurgia E tô aqui Agradeço a ele Primeiramente a Deus e depois a ele Tô colado, Neto 10 na cabeça Essa escolha por Neto 10 Como foi a definição aí? Defini por Neto 10 Neto 10 pra mim Hoje no Feira 10 é tudo Não tem outro candidato Pra bater Neto 10 Neto 10 é tudo hoje no Feira 10 Tamo junto Já falou Dois Essa escolha por Neto 10 esse ano E aí? Vergonha? Vai Por que? Ah, o trabalho, o trabalho E aí? Tem outro com o trabalho É tudo Neto 10 é tudo É tudo E da renovação Vem tiro, dois pacos de voe Está na mão Mas você tem Vem de santa mais qu�al Vem com força e coração Vem tiro, dois pacos de voe Vem com si O povo Vem tiro, dois pacos de voe Vem do Peu 시, vence, não vai Vem com seu jeito Em nova sorte Nós sempre A caixão Vem com todo É o seu amor, o futuro tá chegando É o seu amor, é o seu amor É o seu amor, é a dor, vem o que me dá renovação Vinte e dois, quatro, cinco, rei Nada a vontade do ser feito Vinte e dois, quatro, cinco, rei Enquanto o seu coração Vinte e dois, quatro, cinco, rei Enquanto o mundo interna, é o seu rei Neto, testa, comando Com seu cheiro e com o amor Nossa feira a paixão Enquanto o seu amor O futuro tá chegando É o seu amor Barro passou lá na rua aí, Barro tava lá já Bora dar a volta, mano, bora dar a volta Por aqui É o seu amor Bora, pra frente Vá, pra frente É 22, a gente não foi. É 22, a gente não foi. É 22, a gente não foi. Ele é o homem que se pouca, na cidade. É 22, a gente não foi. Ele é o baracão que vai antes de as crianças voltarem. É verdade. Você não está fazendo o trabalho. Não é verdade. Não conhece. Fui na cidade. É 22, a gente não foi. Eu estou falando muito mais difícil. Eu estou falando muito mais difícil. Música 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 O que é isso? 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 É 22, a R$ 5,00 é até 22,00, 4,5,0, é 22,00, 4,5,0, é 22,00, 4,5,0, é Quem é o mundo é muito forte na cidade? É 22,00, 4,5,0, é o que vai dar brindas as crianças com o dia? É o que vai dar brindas as crianças com o dia? É o que vai dar brindas as crianças com o dia? Vem Neto, mostra seu trabalho, eu venho a cor, como conhece? Vem Neto, 10,00, 4,5,0, é 22,00, 4,5,0, é o que vai dar brindas pelo povo mais ouvido? Vem Neto, 10,00, 4,5,0, é o que vai dar brindas as crianças com o dia? Vai parar aqui? Vai parar aqui, mano, olha o mercado aí, olha o mercado, bora Bora, olha o mercado Bora Olha o galentinho aí, olhando Olha lá, ele olhando Olha Bora aqui É 22,00, 4,5,0, é 22,00, 4,5,0, é 22,00, 4,5,0, é 22,00, 4,5,0, é o que vai dar brindas as crianças com o dia? Reina, tu não se passa a trabalho O que conhece? Vem lá do Néz Vem, 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 Vem! Vem, 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 Vem! Vem, Vem, Vem! Vem, 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 V É que o meu galho é um homem que vai fazer lолнinho Eeeeeeee On o velho, a gente tem que fazer Não, não Jovem, pequenas E se eu me droga, não te deixe O meu irmão! O meu irmão, eu sei o que você quiser Eu não sei como você esteja E eu sei o que você vai therapy Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com todo o seu amor, o fulmológico é meu vereador Vem com toda a carreta치를 Vem com toda a carreta Vem com toda a carreta ali Vem com toda a carreta Amém. Amém. É 22, 45, é. 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 Hein é, que você trabalha. Se você conhece? Vem Beto 10 Beto 10 Beto 10 Quem é que briga pelo povo mais sofrido? Quem vai lutar com a família? Beto 10 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 Olha lá o tanto de carro, o tanto de carro lá, ó O homem tá cheio, pega a bandeira ali no carro, vai Vê se ele tem bandeira pra te dar, ó Caiu Opa Eu falei, pega a bandeira do carro, ele caiu Bora Cara, cara de você, tô lá, de cara, 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 de cara... Você não vai dar pra mudar, não vai dar a cor... Olha aí! É você, não vai dar pra mudar. É, pô! Você conheceu a Émeras? É o que o coração vai ter. É o que o meu amigo que cumpriu. É o que o meu amigo, vai rolar. É o caminho de educação, É o que o meu coração É tudo a cabeça que vem Bota o rapo de gura aqui! É o que o meu amigo ficou Mulher, fijando e rindo Vim, 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 vim Na renovação 32. Parabéns, Ernest, acabou hecudente pro Anderson É o que o meu amigo É o que o meu coração Vim, com força em coração 22.16 Vem com tudo o que neste ano vai trazer É do seu estado, o seu jeito e o amor Nossa filha está chamando, vem com todo o seu amor O futuro nunca chega, não é o seu vereador Que não te dá renovação, que não te faz de um vereador Ainda não está tudo, este ano vai trazer É do seu estado, o seu jeito e o amor Nossa filha está chamando, vem com todo o seu amor O futuro nunca chega, não é o seu vereador É 22, 4, 5, 6 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 Quem é o homem no esporte da cidade? É 22, 4, 5, 6 Quem é o vereador que vai defender as crianças com a altura? É do seu estado, vem, Neto, mostrar seu trabalho É o vereador, não conhece, vem, Neto 10 É 22, 4, 5, 6 Liga pelo povo mais sofrido, quem vai procurar a nossa dele? É 22, 4, 5, 6 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é sofrido? Que ele vai doer no nossa terra? É 22, 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 é Quem é o velhador que vai defender as crianças com o antigo? Vem, Neto, mostra seu trabalho! Vem, Neto, o povo conhece! Vem, Neto 10! É 22! Que briga pelo povo mais sofrido! Quem vai lutar o passageiro? É 22! Vem, Neto, mostra seu trabalho! Vem, Neto, o povo conhece! Vem, Neto 10! É o velhador! Vem, Neto, o povo conhece! Vem, Neto, a Chaqu другой famosso! Vem, Neto, a Chaquenosidade! Vem, Neto e a Chaquenosidade! Vem! Maria Costelaria! O que éар? Quem é a drum? É! Caixa ela! I rolá de attention! O que é meu poder alleg sorcer estava marcado! ���meteu! Fatherハ? Por burada! ... Para aacional積 montar! Nós sóобрinamos através da hockey! O que é isso? 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 O que é isso?